Ah, mas pra que eu vou aprender coreano antigo se eu ainda tô capengando no coreano de hoje? Isso não vai acrescentar em nada na minha vida, informação totalmente inútil. Esse vídeo não é pra voz me ser. Dramas históricos ou dramas de época são ótimos pra gente aprender mais sobre a cultura antiga de um povo. Em coreano, esse tipo de drama é chamado de sag drama. Às vezes, você realmente aprende história de verdade, quando é baseado ou inspirado em fatos reais. Mas, mesmo quando é 100% ficção, dá pra aprender muito sobre os costumes de uma determinada época. No drama Mr. Sunshine, por exemplo, você tem uma história de ficção misturada com fatos reais. A trama toda é uma ficção, mas o ambiente e os acontecimentos políticos foram bem fiéis ao que aconteceu de fato na época. Como a invasão americana na Coreia, em 1871, as traições que levaram à ocupação japonesa no início do século XX, etc. Agora, o que desanima os estudantes de coreano que ainda estão no nível básico é que começam a assistir um drama de época e dá um nó na cabeça. Mas, por que tá tão difícil assim de entender o que eles falam? Então, aqui vão as minhas três dicas de ouro pra você curtir seu drama histórico e, de quebra, ainda aprender um pouco de coreano antigo. Dica número 1. Fique atento ao vocabulário recorrente. Tem palavra que simplesmente você vai boiar e não vai entender, porque é coisa de antigamente que talvez nem os coreanos entendam bem. Mas, se uma determinada palavra aparece em vários episódios, é porque ela realmente tem importância histórica. Por exemplo, em Mr. Sunshine, a palavra para café é cabe. Naquela época, era uma bebida totalmente nova na Coreia. Então, a palavra foi emprestada dos ideogramas chineses com essa pronúncia. Só depois de muitas décadas é que passou a ser chamada de copy, puxando a pronúncia do inglês. Cabe aparece em muitas cenas desse drama. Outra palavra que você vê em várias cenas é PURLANZHO PURLANZHO Que significa FRANÇA Naquela época, era assim que o nome desse país era escrito em coreano, em vez de PRANCE, como é hoje. Nas cenas da padaria, você vai ver essa palavra escrita e é uma forma de mostrar o início da influência ocidental na comida da Coreia. Também tem algumas palavras que marcavam a estrutura social da época. A Coreia, de 120 anos atrás, era profundamente desigual. E a sociedade era formada por castas. Basicamente, você tinha o povo comum, os nobres e os escravos. Sim, isso mesmo. A Coreia também tinha um sistema de escravidão, que era hereditário, em que algumas pessoas nasciam e viviam para servir os seus senhores. Essa classe de escravos na Coreia era chamada de NOBI, e eles eram subjugados pela nobreza, que era conhecida como YANGBAN. Por isso, essas duas palavras também costumam aparecer em dramas como o Mr. Sunshine, para contextualizar e identificar a classe de cada personagem. Dica número 2. Aprenda a forma O-SO. O-SO, tá bom? Se você sabe um básico de coreano, então já aprendeu a conjugar os verbos com A-YO ou O-YO no final, não é mesmo? Essa forma com YO é o que chamamos hoje de forma polida ou forma educada. Mas lá no final do século XIX, existia uma outra forma chamada de semiformal, e que hoje não é mais usada, mas é considerada poética. É a forma O-SO. Basicamente, funciona assim. Se a raiz do verbo termina em vogal, a gente adiciona O. E se termina em consoante, adiciona SO. Assim, em vez de falar KAYO, eu vou, eles falavam KAYO. E em vez de falar MO-GO-YO, eu como, eles falavam MOK-SO. E no passado, ficava tudo com SO, por causa desse patim do passado. PASO, KASO, I SOSO. Dica número 3. O imperativo era feito com KAYE no final. Hoje em dia, a gente faz o imperativo no coreano com S-HAI-O no final, na forma educada. Ou simplesmente conjuga o verbo normalmente no presente. Mas lá na época do Mr. Sunshine, a forma imperativa era feita com KAYE. Pra falar, por exemplo, FAÇA ISSO, eles diziam HA-GAYE ou HA-SI-GAYE, pra soar mais respeitoso. Em vez de HAYO ou HA-SE-YO, como dizemos hoje. Se você seguir essas três dicas, eu tenho certeza que você vai assistir Mr. Sunshine ou outros dramas históricos em coreano muito mais atento. E vai poder desfrutar muito mais enquanto aprende. E claro, também pode aplicar essa mesma lógica a outros dramas de época que você assistir. Mas sempre tendo em mente em qual época se passa a história. Porque pode ser que realmente seja uma linguagem antiga demais. Já pensou? Se tiver um drama aí lá da origem da Coreia, mais de 4 mil anos, como será que eles falavam? Isso não vem ao caso. Outro vídeo. Gostou desse vídeo? Então mostre o seu RABU. Essa é só pra quem já viu o Mr. Sunshine que vai entender, hein? Pra gente, deixando o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Annyoikseyo e até a próxima.